Boa tarde, criadores de aves domésticas, exóticas e nativas. Na manhã de hoje, o Mapa divulgou as medidas mínimas de biosseguridade para a realização de torneios e exposições, conforme determina o artigo 1A da Portaria 642, publicada pelo Mapa, no dia 21 de dezembro de 2023. Lembramos que, sem o cumprimento das medidas mínimas necessárias, as exposições e torneios não poderão ser realizados no território nacional. Em função dessa obrigatoriedade, a FOB e a COBRAP iniciaram hoje uma importante tarefa para criar um protocolo único para as duas instituições. Esse protocolo vai ser distribuído para os seus clubes e federações filiadas. A partir de hoje, nós mobilizamos nossas equipes técnicas e de TI para a implantação desse protocolo. E nossa expectativa é que, até o final da primeira semana de janeiro, esse protocolo já esteja em funcionamento. Destacamos que teremos que apresentar o protocolo mínimo para que o Serviço Veterinário Estadual possa efetuar as liberações dos eventos. Lembramos que, somente com as autorizações ambientais, os eventos não poderão ser realizados no território nacional. E aos clubes e federações filiadas à FOB e ao Sistema Confederativo Nacional, fiquem tranquilos. Nós estamos investindo todos os recursos possíveis, tanto técnico como financeiros, para que vocês possam atender essa legislação de uma forma adequada. Manteremos vocês informados sobre nossas ações em conjunto. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto